Nós voltamos a falar dos ataques criminosos a duas agências bancárias no município de Salesópolis, em São Paulo. Rodrigo Garavini está no local e traz todas as informações aqui na tela do nosso programa. São duas agências do Total que foram completamente destruídas. Não é isso, Garavini, o cowboy da notícia. Bom dia! Bom dia, Marcão. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Principalmente um bom dia especial para o pessoal aqui de Salesópolis, uma cidade pacata aqui da região do Alto Tietê, que viveu momentos de terror nessa madrugada, Marcão. Por quê? Já vou te mostrar. Kiko Belezeira, mostra para o pessoal a situação que ficou uma das agências. Olha só, Marcão, o tamanho do estrago. Usaram explosivos aqui, os bandidos, para explodir essa agência aqui. Está tudo destruído, rapaz. A estrutura da agência foi danificada, os móveis, os caixas eletrônicos, tudo completamente destruído, Marcão. E as informações iniciais, Marcão, nós acabamos de chegar aqui, tentei colher algumas informações com a Polícia Civil, que nesse momento, olha só, faz todo o trabalho de perícia. Polícia Militar também no apoio. Tentei colher algumas informações, mas eles ainda estão apurando exatamente o que aconteceu. Porém, Marcão, o que chegou de início para a gente? Que por volta das três da manhã, pelo menos dez carros e seis motos repletos de bandidos chegaram até Salesópolis e explodiram duas agências bancárias. Além desse carro aqui que a gente está vendo, explodiram esse carro também. As primeiras informações que me chegaram, isso não foi confirmado, que parece que eles atacaram também a delegacia da cidade, Marcão. Eram bandidos perigosos, armados com fuzis e os carros cheios de explosivos. Vieram aqui e fizeram esse estrago. O que estava mostrando essa agência bancária aqui do lado e esse carro? Agora vem comigo aqui, Kiko, que a gente vai mostrar desse outro lado como que ficou a agência da Caixa Econômica Federal, que fica aqui do lado também. Olha só, o pessoal acordando cedo. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Todo mundo assustado com essa situação aqui em Salesópolis, uma cidade pacata, entendeu? Uma cidade de 17 mil habitantes aqui no alto do Tietê. Uma estância turística que nessa madrugada passou por isso. Olha só a situação ali, Marcão, da Caixa Econômica Federal. Estilhaços para tudo quanto é lado. A gente vê a porta toda destruída, os móveis destruídos. Aqui a gente vê muito vidro. Olha só. Aqui dá para mostrar um panorama bom. Aqui, Kiko, dá uma olhadinha. A quantidade de vidro que nós temos no chão. Ali a gente tem uma área preservada. Nós não podemos ultrapassar aqui, porque aqui, olha só a faixa de preservação colocada pela perícia. Do outro lado, a gente vê a polícia militar, muito provavelmente, tentando conseguir imagens de câmeras de segurança que mostrem alguma característica desses veículos usados, das motos usadas, enfim, que levem a esses bandidos. E o que a gente sabe até então, Marcão, é que eles vieram para cá, atacaram a delegacia, atacaram as agências e eles fugiram para várias direções. Porque aqui nós estamos próximos de Caraguatatuba, que é no litoral, ou seja, nós estamos a 22 quilômetros do litoral aqui. Fugiram sentido Biritiba-Mirim, que é uma cidade que fica aqui perto. Fugiram sentido Mogi das Cruzes, ou seja, eles não fugiram todos para um lado só. Fugiram em várias direções. Mas a verdade é que a cidade viveu momentos de terror na madrugada dessa sexta-feira. O pessoal amanhecendo aqui em Salesópolis assustado, porque não estão acostumados com esse tipo de ataque. Mais um ataque de criminosos visando agências bancárias. Eu vou tentar conversar com a polícia daqui a pouco. Eu não sei exatamente quem é que está no comando ali, Marcão, porque eu acabei de chegar. Eu estou narrando aqui todas as imagens que eu estou vendo aqui e as informações que me chegaram primeiro. Mas daqui a pouco, Marcão, eu volto te chamar com mais informações detalhadas sobre número de bandidos, se houve reféns, se já contabilizaram a quantia que foi levada desses bancos, se temos feridos, ou seja, como é que foi. Se teve confronto com policiais. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes para você dessa situação aqui, Marcão. É, nós vamos mostrando, então, toda a destruição. O Garavine contou muito bem, mostrou as duas agências bancárias. Se você quiser falar, Garavine, com as pessoas aí, pode falar, você pode ficar à vontade, apesar que as pessoas estão bastante assustadas, assim, né? Cidade quando é tranquila, cidade quando é pacata, cidade onde não acontece muitos crimes, as pessoas vivem numa paz danada. E de repente, quando acontece uma situação dessa, as pessoas ficam sem saber o que fazer e ficam bastante assustadas. Nós vamos mostrando agora, o que me chama a atenção nesse caso aí, ô Garavine, é o poder de fogo desses canalhas e a quantidade de dinamites, a quantidade de bombas que eles estavam carregando para poder causar um estrago desse que nós estamos mostrando agora. Difícil, com menos de 30 dias, dificilmente essas agências serão reabertas, né, ô meu amigo Garavine? Ah, muito difícil, viu, Marcão? Pelo amor de Deus, o estrago foi muito grande aqui, rapaz. Essa agência do Santander aqui, ela ficou totalmente destruída, rapaz. Dá, assim, dá medo de ver a situação. A fiação que estava ali em cima caiu para baixo aqui, estourou tudo, meu amigo. Agora, esse carro que a gente está vendo aqui, não se sabe se é um dos carros usados pelos bandidos, se é carro de pessoa que estava passando por aqui e eles abordaram e pararam aqui, explodiram esse carro. A gente sabe que eles estavam em pelo menos 10 carros e 6 motos. Me parece aqui, Marcão, de início, que eles estavam usando esse carro aqui na ação e muito provavelmente ali eles explodiram esse carro aqui na tentativa de não deixar provas, de eliminar algum tipo de prova. Mas isso aí é uma questão que eu vou ainda checar com a polícia militar e com o pessoal da polícia civil que está por aqui. Kiko, vem comigo por aqui. Vamos tentar mostrar mais alguns detalhes dessa agência bancária, porque aqui, pelo amor de Deus, rapaz, dá uma olhada no tamanho do peloto, Marcão. É assustador, rapaz. Me parece que é um banco aqui e depois tem uma outra empresa aqui do lado que também foi afetada. Não sei se ali faz parte da agência... Não, faz parte da agência bancária. Tudo isso aqui faz parte da agência bancária, só lá em cima que são outras empresas. Vamos tentar conversar com o morador aqui, senhor. Bom dia, tudo bem com o senhor? Como é que é o nome do senhor? Lourival. Sou Lourival, senhor, daqui de Salesópolis mesmo? Sou, sim. Nascido e criado aqui? Nascido e criado aqui. Uma cidade pacata, uma cidade tranquila, que amanhece desse jeito. Como é que fica o sentimento do morador que é nascido e criado aqui? Muito assustado, né? Sempre quinta-feira de mês tem essa explosão, mas só que demorou faz tempo. Uns três anos. Agora começou de novo. Ah, tá. Que nem de hoje, pra caralho dia. Meu carro está bem aqui, ó. O golfe. Ah, é? O golfe está ali embaixo. Aquele golfe ali é do senhor? Está só lá aqui, é. E a... Está lá aqui. Eu estava bem aqui, levante ali, meteram o bala do lado de lá, até o lado de cá, está tudo estourado de bala. Ah, é? Está cravejado de bala o carro do senhor ali? É. O senhor deixou o carro durante a madrugada aqui, é isso? Isso aqui. Aí, ao que estava vindo, eles pegaram o becky, jogaram o ensino da grama aqui. Ah, o senhor viu, então, a ação? Eu vim. Quantos homens, então, nós tínhamos aqui, mais ou menos? Eu acho que uns oito homens. Ah, é? Tudo de capuzado. A cara não via. Não viu. Aí, eles pararam o senhor? Eles falaram alguma coisa pro senhor? Parou, jogou aqui na grama, assim. Você entra na praça, você entra na praça. Coloca a mão no vidro, viu uma grande explosão. Aí, ele colocou a mão no vidro, eu também coloquei assim, ó. Aí, só vim estelaço. Ah, ele avisou que ia haver uma grande explosão, é isso? Eu estava aqui, bem em frente ao banco, né? Aí, ele falou, coloca a mão no vidro, vem uma grande explosão. Eu coloquei a mão no vidro também, ele também colocou. Aí, só vim um estelaço, vim para o outro lado. Sei. Aí, vim uns três, quatro, cinco saindo correndo aqui. Outra caixa, outra caixa, aqui embaixo aqui. Aí, outra explosão lá. Eu falei, bem, coloca a mão no vidro de novo. Eu coloquei de novo. E ele estava segurando o quê? Com o fuzil comigo, né? Apontando o fuzil para o senhor? Com o senhor comigo. Aí, tinha uns quatro segurando aqui também, em frente da delegacia aí também, com o senhor, dando tiro para o alto. Sei. E os tiros no carro do senhor foram dados pelos bandidos? Então, isso aí não dá para ver. Para ver, um policial para o lado de casa, não tem mais vidro. O senhor era todinho. Entendi. O senhor era todinho. Rapaz, o senhor estava indo para casa, indo trabalhar? O que o senhor estava fazendo? Eu estava na casa do meu sobrinho aqui em cima aqui. O senhor estava na casa do seu sobrinho, voltando para a sua? É, meu carro estava aqui. Meu Deus do céu. Fui pegar o carro e jogaram aqui. O senhor estava sozinho dentro do carro? Estava sozinho. Sozinho? Não, nem no carro cheguei, né? Porque estava dizendo que o carro estava sozinho. Ah, o carro estava estacionado e o senhor estava vindo a pé, velho. Ah, entendi agora. E empurraram bem aqui. Empurraram o senhor para fazer. Meu Deus. E o tamanho da explosão aqui? Foi aquele estouro. Muito feio, muito feio. Muito feio mesmo. É? Ficou aquele zumbido. É, está muito fácil vir aqui na rua. Entendi. Foi feio, mãe. Como que é o nome do senhor mesmo? Lorival dos Santos. Seu Lorival dos Santos. Olha só, Marcão. Dá uma olhada no relato do seu Lorival dos Santos, rapaz. Uma testemunha ocular da situação aqui. Diz que estava descendo para pegar o carro dele, quando foi abordado pelos bandidos, que chegou a avisar ele. Olha, vai ter uma explosão. Então, bota a mão no ouvido aí. E aí, o trem explodiu aqui na frente dele, moço. Ô, meu querido amigo Rodrigo Garavine. Eu tenho uma dúvida aqui. Acredito que seja a mesma dúvida do nosso telespectador. Os canalhas chegaram a levar dinheiro. Você chegou a ouvir essa situação por aí? Se eles conseguiram levar alguma quantia em dinheiro ou não? Ou se eles tentaram uma agência e não conseguiram dinheiro como a outra? É muito próxima? Eles foram para outra agência porque não conseguiram pegar dinheiro da primeira? Ou eles levaram o dinheiro das duas agências? Essas informações, você já tem elas ou ainda não? Ainda não, Marcão. Eu cheguei aqui e foi exatamente a pergunta que eu fiz para o policial civil, entendeu? Falei, professor, pode trocar uma ideazinha comigo aqui? Levaram alguma coisa? Ele falou, olha, por enquanto eu não posso te passar nada porque está em investigação. Estamos fazendo trabalho de perícia aqui, levantando as informações. Daqui a pouco eu converso com você. Então, muito provavelmente, daqui a pouco a polícia civil ou a polícia militar deve vir aqui, prestar um esclarecimento e dizer se foram levadas algumas quantias, tanto aqui dessa agência bancária do Santander ou da Caixa Econômica Federal. Foi a pergunta que eu fiz, mas por enquanto essa informação eu não tenho, Marcão. O que dá para mostrar aqui também, do lado da agência que foi atacada, é a situação que ficou a casa da vizinha aqui, Marcão. Quando eu cheguei aqui, mostra aqui, Kiko. O telhado, olha só, veio abaixo ali uma parte dele, pelo menos esse beiral aqui. Eu não sei se o restante do telhado ali para trás veio abaixo também, mas ela estava na janela conversando comigo quando eu cheguei aqui. Ela disse que dentro da residência dela tem muita rachadura, está comprometida, ela está com um pouco de medo de aparecer. Ela tem medo de represálias, pessoal, enfim, não está acostumada com esse tipo de coisa. Mas ela falou que a casa dela foi bastante prejudicada. Ela estava dormindo no momento em que tudo aconteceu e ela, naquele desespero, a hora que ela escutou a explosão, ela foi para baixo da cama se esconder, coitada. Ela falou assim, pelo amor de Deus, eu me joguei para baixo da cama ali e foi a única maneira que eu encontrei de me proteger. Foram momentos de terror, entendeu? Duas explosões grandes aqui em Salesópolis. E agora, a população vai acordando para ir trabalhar, os alunos estão acordando para ir na escola e as pessoas se deparam com essa situação aqui, né, Marcão? Agora, a gente ainda não sabe, tem uma pergunta que não foi respondida, levaram alguma coisa? Até agora, a polícia tem alguma pista? É isso que nós vamos responder daqui a pouco, Marcão. Tá bom, meu irmão, já eu volto com você com mais informações.